Serrano do Maranhão vive um dos seus momentos mais importantes. A renovação física e estrutural de várias unidades escolares na sede e zona rural. São reformas, ampliações, compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar dos serranenses. Até terminar a parte de acabamento, aí eu vou partir agora para a parte de banheiro. E estamos fazendo essa reforma aqui, essa outra parte que nós estamos construindo aqui. Com investimentos fortes na educação, a Prefeitura de Serrano entregará muito em breve mais duas imponentes obras na sede. A reforma geral, ampliação e climatização das escolas Castro Alves e Raimundo Rodrigues. São nove salas de aulas na escola Raimundo Rodrigues. Construção do laboratório de informática, laboratório de ciências e robótica, Refeitório, cozinha ampliada, vestiários, biblioteca, sala de professores, sala para atendimento educacional especializado, auditório e ampliação do setor administrativo. A escola Castro Alves ganha novas salas de aula, sala de professor, vestiário. A reforma envolve a troca completa do forro, substituição de todo o piso cerâmico, novas portas, adequações para janelas de vidros e a climatização em todas as salas de aulas. Agora é contagem regressiva. Para estas obras serem entregues à população serranense, aqui tem trabalho. É compromisso com a nossa gente. Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão. Juntos, construímos uma nova história.